Não houve contaminação radioativa. Exército russo. Em 1986, um dos maiores desastres que se tem notícias envolvendo combustíveis radiológicos ocorreu na Ucrânia. Na época, a nação era membro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, e o acidente ocorreu na usina de Chernobyl. Segundo dados históricos, a explosão do reator liberou cerca de 5% do material do núcleo principal do reator, que além de ter sido manipulado de maneira inadequada pelos engenheiros poucos experientes, tinha um erro estrutural em seu projeto. Dois trabalhadores morreram na hora e outros 28 faleceram nas semanas subsequentes pela síndrome da radiação. Disso tudo, não foi o acidente que marcou a época, mas a omissão e negligência das autoridades durante os momentos subsequentes à tragédia. Décadas depois, parece que o passado está se repetindo novamente com a Rússia, reconhecendo, após dois dias de silêncio, que a explosão ocorrida na última quinta-feira em uma base de lançamento de mísseis próxima do Ártico, teve um caráter nuclear, com um saldo de cinco mortos. Em comunicado, a agência nuclear russa, Rosaton, anunciou que cinco membros do seu quadro morreram na explosão e outras três pessoas sofreram queimaduras. Autoridades militares não informaram sobre a possível presença de combustível nuclear no acidente, que ocorreu na região de Arcandiel. Um comunicado da Rosaton ofereceu novos detalhes da explosão, registrada em uma plataforma marítima, motivo pelo qual funcionários foram lançados na água. Logo após o acidente, o Ministério da Defesa informou que o mesmo aconteceu no momento em que se testava um motor de foguete a ergol líquido, e deu conta da morte de dois especialistas e de seis feridos. Não ficou claro se os cinco mortos citados pela Rosaton incluíam especialistas mencionados pelo exército. Autoridades forneceram pouca informação sobre este acidente, ocorrido em uma base militar que data de 1954 e é especializada nos testes de lançamento dos mísseis da Marinha Russa. O exército russo e um porta-voz do governador regional declararam, nesta semana, que não houve contaminação radioativa, mas a prefeitura de Severodovski, cidade de 190 mil habitantes, localizada a 30 quilômetros da base testada, afirmou em seu portal que seus detectores registraram um breve aumento da radioatividade. A publicação foi retirada do ar pouco tempo depois. O representante local da Defesa Civil, Valentim Magomedov, declarou à agência de notícias TAS que o nível de radiação subiu para 2 microsieverts por hora durante 30 minutos, acima do limite regulamentar de exposição de 0,6 microsieverts por hora. Já para o Greenpeace, os níveis se mantiveram durante uma hora. O especialista do Instituto para Pesquisa Nuclear de Moscou, Poris Zhukov, declarou no portal do jornal RBK que as fontes de energia isotópica eram utilizadas principalmente na indústria espacial e não costumavam representar um risco aos usuários. Continuemos aguardando novos desfechos do mistério da explosão, que está sendo pouco detalhada pelo governo de Vladimir Putin. O que sabemos até o momento é que houve uma explosão importante e liberação de produtos radioativos e também há interesses políticos russos frente ao cenário internacional. Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto